Léo e Luli Tem bicho que é distraído e perde a cabeça Misture, mas não esqueça Cada um com seu igual No quebra-cabeça animal Oi, Luli! Oi! Espia só o que tá chegando aí! Peraí! Tem alguma coisa faltando! Parece que um bichinho perdeu a cabeça! Amiguinhos, vocês podem nos ajudar a descobrir que animal nós temos aqui? Pode ser O mico-leão O cachorro Ou o ganso Vamos pensar mais um pouquinho Diz pra mim, gente! Quem foi que perdeu a cabeça? O mico-leão É isso mesmo! Esse é o mico-leão Parabéns, galera! Vamos ver o que mais temos aqui Olha só, Luli! Parece que temos mais um bichinho que perdeu a cabeça Pessoal, a Luli precisa de ajuda pra descobrir que animal nós temos aqui Pode ser O cavalo O hipopótamo Ou a ovelha Vamos pensar mais um pouquinho Vamos pensar mais um pouquinho Mandaram bem, amiguinhos! Vamos descobrir qual será o próximo! Ei! O que é isso? Parece que esse bichinho também perdeu a cabeça! Galera, vamos ajudar a Luli a descobrir que animal nós temos aqui? Pode ser O avestruz O suricato Ou a cobra Vamos pensar mais um pouquinho Pode falar, gente! Quem foi que perdeu a cabeça? A cobra! Mandaram bem! Essa é a cobra! Parabéns, pessoal! Tchau, Luli! Agora o Léo está vindo brincar também! Oi, Léo! Oi! Espia só o que está chegando aí! Peraí! Tem alguma coisa faltando! Parece que um bichinho perdeu a cabeça! Amiguinhos, vocês podem nos ajudar a descobrir que animal nós temos aqui? Pode ser Pode ser O gamba O canguru Ou o morcego Vamos pensar mais um pouquinho Diz pra mim, gente! Quem foi que perdeu a cabeça? O gamba É isso mesmo! Esse é o gamba! Parabéns, galera! Vamos ver o que mais temos aqui? Olha só, Léo! Parece que temos mais um bichinho que perdeu a cabeça! Pessoal, o Léo precisa de ajuda pra descobrir que animal nós temos aqui! Pode ser A foca O papagaio Ou a raposa Vamos pensar mais um pouquinho E aí, turminha! Quem foi que perdeu a cabeça? A foca! Acertaram! Essa é a foca! Mandaram bem, amiguinhos! Vamos descobrir qual será o próximo! Ei, o que é isso? Parece que esse bichinho também perdeu a cabeça! Galera, vamos ajudar o Léo a descobrir que animal nós temos aqui? Pode ser A lontra O esquilo Ou o coelho Hum... Vamos pensar mais um pouquinho Pode falar, gente! Quem foi que perdeu a cabeça? O coelho! Mandaram bem! Esse é o coelho! Parabéns, pessoal! Foi muito legal brincar com você, Léo! Até a próxima! Tem bicho que é distraído E perde a cabeça Misture, mas não esqueça Cada um com seu igual Cada um com seu igual No quebra-cabeça animal Clique em inscrever-se E assista Léo e Lully Todos os dias! Yopi! Parabéns! E aí E aí